Eu tô perdido, sem pai e mãe, vem na porta da sua casa Eu tô perdido, a sua mãe, nem um pouquinho no braço Obrigada, meninas, eu tô perdido, as coisas me restam, elas me interessam Vira-me como um irmão, mentiras sinceras, elas me interessam, elas me interessam Eu tô perdido, vira-me para qualquer lado Só um pouquinho, de profissão, algo maior abandonado Vira-me como um amor, as coisas me restam Vira-me como um irmão, mentiras sinceras, elas me interessam, me interessam Música A sorte everta e a intenção do universo Nas-narações vividos Em uma de nós som Commonwealth No universo não interessa No universo não interessa Amém.